Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe você, Deus abençoe vocês de todo o Brasil e de todo o mundo de onde esse vídeo chegar. Eu gostaria muito, muito mesmo que você parasse agora um pouquinho para nos ouvir e também gostaria muito que esse vídeo tivesse a mesma velocidade de outros vídeos a chegar nos ouvidos de todo mundo. Bom, primeiro que tudo, eu estou aqui do lado do meu maior patrimônio, da minha maior riqueza, a minha família. No final das contas, a gente precisa entender que tudo que a gente tem de riqueza, de tudo que pode ficar do nosso lado, é a nossa família. Eu estou aqui com eles. Primeiro, a pastora Isabela. Oi gente, a paz do Senhor. A dona moça, que ultimamente eu estou querendo mudar o nome dela para a dona Leô, não é? Porque eu já vi gente forte, agora feito essa daqui, dá para nascer. Minha esposa há 17 anos, casadíssimos e a gente está passando por esse vento, mas em momento nenhum eu e essa menina aqui tivemos algum tipo de problema dentro de casa porque a gente já estava ciente do tamanho da armação, do tamanho da cilada, de tudo. Está aqui minha filha. Oi gente, pai. Dona Rebequinha. E está aqui o meu filho. Oi gente, pai do Senhor. Samuel Lucas. Dizem que parece comigo, mas não tem nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Está aqui presente ele, pastor Júnior Feitosa. Amém, pai do Senhor. Meu amigo e também vice-presidente da Adebrás Paraíba, aqui em João Pessoa. E está aqui presente, doutora Anne Caroline. A paz do Senhor, gente. Que é advogada, advogada da igreja e também está atuando nesse caso. A gente está sentindo muita falta aqui do doutor Márcio Chin, que está em São Paulo. É professor da PUC, né? E tem suas ocupações e não pôde estar aqui com a gente, mas estamos sendo muito bem orientados juridicamente, tanto pela doutora Anne quanto pelo doutor Márcio Chin em São Paulo. Bom, pessoal, nós passamos nos últimos 35 dias, nós passamos 35 dias apanhando praticamente todos os dias. De tudo chamaram a gente. Em 35 dias a gente virou tudo na internet. Tudo que vocês imaginarem a gente virou. E eu sei que muita gente estava esperando uma fala da gente, sei que muita gente estava esperando a gente se pronunciar e hoje chegou o dia. Mas antes da gente se pronunciar, eu gostaria muito que você me ouvisse agora com os ouvidos banhados de misericórdia. Eu sou seu irmão, eu não sou seu inimigo. Me ouça agora com os ouvidos banhados de misericórdia, como um ser humano. Não me olhe agora nem como pastor, nem como cantor, como famoso. Eu quero que você me olhe agora como um ser humano, que é igual a você que está assistindo esse vídeo agora. A você que é contra ou você que é a favor. Eu quero que você me ouça. Eu gostaria muito que você tivesse misericórdia de mim agora e parasse para ouvir esse vídeo até o final. Primeiro que tudo, eu gostaria muito, e eu vou fazer isso com muita vergonha, temor e tremor, que é pedir perdão. Pedir perdão ao Brasil inteiro, aos irmãos, à igreja brasileira. Perdão por você ter ouvido coisas ao meu respeito que te fez fracassar na fé. Que te fez desanimar, que te fez tirar a credibilidade que você tinha no meu ministério. Que te fez retroceder ou que te colocou dúvidas a respeito do meu caráter. As pessoas que jogaram baixo, que fizeram essa infâmia, que fizeram tudo o que fizeram aqui, pode sim eu ter consciência disso, ter provocado. Talvez em você que está vendo aí, uma certa decepção ao meu respeito. É a você que eu me dirijo agora. Me perdoe em nome de Jesus. Eu sou um ser humano que preciso agora do seu perdão. E preciso que você me ouça, porque eu passei 35 dias apanhando, pedindo resposta a Deus, orando, pedindo ao céu para Ele se mover. Deus não me disse nada. Deus mandou eu ficar quieto. Os advogados também mandando eu ficar quieto e esperando Deus agir. Agora nós vimos Deus agindo. Porque só Deus faz um negócio desse. Não é, pastor Julio? Só Deus consegue fazer um negócio desse. A princesa aqui tem suportado dias, assim, de muita crítica, né? E assim, eu quero avisar para o Brasil inteiro. A nossa família está intacta. Nós estamos bem. Não é? A gente não precisa encenar que estamos bem. Se você vier aqui na nossa casa, se você vier na nossa igreja, você vai ver que, de fato, nós estamos bem. A nossa família está muito bem. Mas escute, quando eu soube da notícia que estavam fazendo comigo, quando eu soube do que estavam falando comigo, eu fui tomar as providências. E a providência que eu tomei foi procurar a polícia, entreguei meu celular, deixei meu celular à disposição da polícia, deixei todas as provas que eu tinha como áudio, como links de vídeos falando ao meu respeito, como tanta coisa que divulgaram ao meu respeito, entreguei tudo à polícia e disse o que vocês precisarem de informação, contem comigo, porque eu estou aqui e eu preciso da verdade. Chamem pessoas, façam o que for preciso, mas eu gostaria que fosse me dado toda a verdade desse caso, porque é um ministério que está sendo ferido, é um pastoreio que está sendo ferido, é uma família que está sendo ferida por calúnia, difamação, infâmia, coisas que só Deus para desvendar algo tão sério. E daí foi onde começou as oitivas, e doutora Ana e doutor Shin, muito competentes, foram para cima e colocaram a abertura de um inquérito, e abrimos um B.O., não foi, foi a gente, né doutora, que fez, foi nós que instauramos o inquérito, e eu quero agradecer muito a Deus pela vida do doutor Nélio, um delegado muito competente, da segunda delegacia distrital da capital. Resultado, houve, as oitivas, começou a ouvir as pessoas que estavam me acusando, e Deus disse a mim que eu ficasse quieto, porque Ele estava agindo, e sinceramente, gente, ficar quieto enquanto todos os dias tem uma novidade, é difícil, pastor Júnior, é muito complicado. Mas eu quero hoje, não vir me defender aqui, hoje eu não vim, ah, pastor, o senhor veio falar, ou se defender, não. Eu vou ler apenas trechos do depoimento da pessoa, pastor, esse é o depoimento, eu vou ler os trechos, do que interessa aqui agora, para vocês que estão aí em casa, eu só quero que você ouça, o que foi dito ao delegado de polícia, o que foi dito dentro da delegacia, está registrado e assinado por quem disse. Então, eu segurei aqui, e selecionei os pontos para vocês entenderem. Primeiro, o pastor fala comigo desde março, só não levou provas, porque não tem uma conversa registrada desde março. Primeiro ponto. Segundo, nunca saí com o pastor, nem para motel, nem a sós, nem para lugar algum que não seja a igreja, e não teve envolvimento sexual. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso aqui é a mulher, que todo mundo diz, por aí afora pela internet, que eu tinha um caso. Vamos lá. Terceiro, o pastor me tratava de forma respeitosa, e eclesiástica. Quarto, o pastor nunca me mandou foto, áudio, vídeo. Vocês estão ouvindo, né? Aí agora tem áudio por aí, dizendo que sou eu. Tem coisa, é o pastor, isso aqui é o Samuel. Sendo que a pessoa, a depoente, disse, que eu nunca mandei, nem foto, nem vídeo, nem áudio. Isso aqui está no depoimento dela, eu estou lendo o depoimento para vocês. Vamos lá. Quinto, o pastor fez chamada de vídeo para mim, mas não tem como provar, não levou, nenhum registro de chamada de vídeo. Nenhuma, aqui ó, chamada de vídeo, levou aqui, não levaram, só fez acusar. Mas vamos lá. Não tenho como provar, qualquer tipo de desvio de dinheiro, e também nunca ouvi falar. Por que não tem como provar? Porque veio uma comissão de São Paulo aqui, de pastores, reviraram tudo, olharam o caderno da igreja, olharam o caixa, o caderno caixa, o livro caixa, olharam as contas, olharam saídas e entradas, e não acharam um centavo de desvio. Porque tem gente que ainda não sabe disso, e eu preciso revelar. A nossa igreja não me paga salário nenhum. Eu não tenho salário aqui na nossa igreja. Nós sobrevivemos dos Reuters, da nossa plataforma, e nós vivemos também dos Reuters, do YouTube, que nos paga. Então, gente, essa história que desvio de dinheiro para mim, eu cheguei aqui, gente, eu estou há um ano e sete meses, não comprei um patrimônio. Pelo contrário, a gente está vendendo o patrimônio que a gente tem para resolver a nossa vida pessoal. Nós não viemos para cá para ganhar dinheiro, nós viemos para cá para ganhar almas. E é isso que estão tentando atingir. Nossa igreja, hoje, pela misericórdia de Deus, eu falo debaixo do sangue de Jesus, todos os cultos, portas abertas ou fechadas, Jesus tem salvado vidas. Isso é um fato. Isso é um fato. A minha briga aqui não é com homens, a minha briga aqui é com o inferno. E eu não esperava nada menor. É o inferno todo, usando pessoas para denigrir nossa imagem, para acabar com o nosso ministério, para fazer o que estão fazendo de me sentir essa dor que é ver a igreja e sem eu estar lá, sem eu estar dirigindo, sem eu estar dirigindo nem culto. É doloroso isso. Você não vai saber o que é isso se você nunca passou pelo que eu estou passando. Eu vou falar mais o que a pessoa disse no depoimento. Não sou eu. Eu estou lendo o depoimento. Vamos lá. O celular que tinha as conversas não tem mais, nem foi levado à delegacia. O meu eu levei. O meu eu coloquei lá. O celular que disse que eu tinha conversado não foi apresentado e agora não tem mais esse celular, né? O celular sumiu. Me estreme. Sumiu. Vamos lá. O pastor ajudou o meu marido na hora que estávamos passando por necessidade. Fato. Isso aqui é muito natural na nossa igreja. o irmão chegou para o pastor Júnior Feitosa e disse que iria perder o apartamento. E aqui é muito comum que a gente ajude pessoas com cesta básica. A gente ajuda com bujão de gás. A gente às vezes ajuda com aluguel. Desde que a gente chegou, né? Desde que a gente chegou. Tanto que a gente montou o instituto, né amor? As mulheres vão para lá e montam tudo e fazem cesta básica. Quem trabalha no instituto não sou eu. Eu não tenho cadeira no instituto. O instituto ideia quem rege o instituto quem vai para lá quem vive lá são as mulheres da CIB. Elas que promovem tudo. Sopão. Inclusive, eu quero dizer aqui que o mês de julho nós não entregamos cestas básicas e levem essa culpa para vocês. Vocês com essa infâmia atrapalhou até o até a arrecadação de cesta básica de alimentos para a gente mandar para quem precisa. Levem essa culpa com vocês. Pessoas que estavam recebendo mensalmente a nossa ajuda esse mês não receberam porque a igreja acabou o pessoal as pessoas que ajudavam a gente via PIX via depósito no Brasil inteiro gente que ama o nosso ministério gente que respeita o nosso ministério gente tudo aqui é comprado com nota fiscal tudo aqui é comprado às claras eu não tenho necessidade de pegar uma oferta da igreja e usar em detrimento próprio é para isso que eu viajo é para isso que eu tenho música é para isso que eu lanço música que é para que ela gire e a gente sobreviva sem ser pesado para a igreja se algum dia eu precisar de algum dinheiro da igreja pode ter certeza eu vou pedir eu vou clamar eu também sou gente o trabalhador é digno do seu salário mas eu estou numa obra missionária eu estou implantando igreja eu estou fazendo levantando tudo aqui do zero começamos do zero pastor Júnior né a gente começou com uma igreja e graças a Deus em um ano e sete meses fomos para 22 e agora as pessoas querem porque querem impedir esse tipo de coisa impedir o crescimento da obra de Deus aqui na Paraíba eu sinto muito em dar esse recado mas vocês não conseguiram e não vão conseguir em nome de Jesus não tenho como provar qualquer tipo de desvio de dinheiro já falei o celular agora vamos lá ela confessa que mandou vídeos e fotos para o pastor mandou sim e no dia que mandou eu mostrei primeiro ao pastor Júnior e falei pastor Júnior dá uma olhada nisso aqui que isso aqui está com cara desse lado pastor Júnior inclusive botou a mão na careca e disse pelo amor de Deus o que é isso aqui e quando eu cheguei em casa no outro dia eu mostrei para minha esposa e falei amor isso aqui vai dar rolo olha isso aqui e ela olhou e disse vamos orar e o resultado é isso que está dando não tem uma palavra minha de incentivo eu tenho uma conversa original eu não tenho conversa burlada eu não tenho print eu não tenho arquivo em pdf eu tenho o meu celular que ficou disponível para a polícia eu tenho o meu celular que está lá as conversas originais com tudo agora vamos lá a interrogada afirma que não sabe como essas mensagens foram divulgadas nem como chegou ao youtube é sério não sabe então o que dizer do áudio que eu tenho da reunião de vocês que vazaram está comigo o áudio e só para vocês saberem que eu estou falando a verdade no áudio vocês dizem o intuito não é o ministério de madureira o intuito aqui é o pastor Samuel é tirá-lo da paraíba está comigo o áudio inclusive vocês citam nomes de cinco pastores é só para vocês saberem que é verdade e que eu tenho quem fez está ouvindo e sabe do que fez tá o que eu estou falando aqui gente não são palavras minhas isso aqui é o depoimento de todas as acusações não sou eu que estou dizendo eu não fiz quem está dizendo que eu não fiz é quem depois da polícia quem não apresentou provas foi quem me acusou quem até agora não conseguiu provar nada foi quem me acusou eu não vim para paraíba para ter caso com ninguém eu não vim para paraíba para ficar com dinheiro de ninguém eu não vim para paraíba para absolutamente nada agora me escute porque eu vou soltar isso aqui eu quero que você me escute eu recebi uma ligação de um número uma mensagem aqui está 016 9 9 6 3 3 32 0 você sabe de quem é esse número né se você está assistindo você sabe de quem é esse número ah você sabe e a conversa diz o seguinte oi preciso falar com você urgente depois eu recebo a ligação do seguinte número 011 96761 7708 esse número me ligou e quando esse número me ligou ele me ligou dizendo que representava dois canais de youtube e uma página do instagram depois que saiu o depoimento que ficaram sem argumentos contra mim me ligaram dizendo o seguinte nós queremos 30 mil são 10 para cada pessoa 10 mil para um canal 10 mil para outro e 10 mil para outra página de instagram que me bate todo dia para que para mudar o discurso e começar a falar bem de mim resultado eu falei que não mandaria dinheiro e eu tenho a ligação tá tá tudo comigo isso aqui não é falácia eu falei que não mandaria o dinheiro resultado no mesmo dia vocês arrumaram um filho para mim de 18 anos só esqueceram de fazer as contas a gente tem 17 anos de casado e eu casei virgem aparece um menino de 18 anos para mim resultado o menino foi para a internet desmentiu tudo e vocês estão aí querendo arrumar agora filho querendo arrumar homem querendo arrumar tudo para colocar em cima de mim é por isso que eu estou dando satisfação aqui aos irmãos que oraram para que Deus desfizesse esse laço aos irmãos que intercederam que engijuaram comigo que entraram numa batalha e aqui está a minha vitória não sou eu que estou dizendo que não fiz é o depoimento da pessoa que foi na polícia que está dizendo que eu não fiz eu não tenho nada disso eu não tenho nada a esconder de absolutamente ninguém vocês disseram que o pastor Júnior foi atrás de vocês com 10 mil reais e um carro para que vocês apagassem as provas você sabe quem é esse homem aqui esse homem aqui é um homem que tem uma esposa que vai fazer agora dia 10 uma operação para tirar um câncer se ele tivesse de fato 10 mil reais ele não ia usar para esse tipo de coisa ele iria usar para fazer a operação da esposa dele que tanto precisa nós não temos carro para ninguém vocês não tem uma ligação uma mensagem um áudio com essa proposta de 10 mil e um carro não tem nada vocês não tem nada não porque foi alguém armado lá em casa não tem uma câmera que registrou isso vocês não tem nada que para chegar na polícia e dizer aqui o cara veio me ameaçar está aqui a prova quando chega na hora de depor o que é que vocês falam é porque a gente ouviu falar a gente ouviu dizer todas as pessoas que foram chamadas para depor a história sempre foi a mesma é que a gente ouviu falar e esse negócio esse negócio de desvio não que a gente ouviu falar não isso aqui não é que a gente ouviu falar e a gente acabou repetindo polícia não trabalha com boatos polícia não trabalha com calúnios polícia trabalha com provas e isso vocês não levaram para a polícia eu levei eu estou de pé eu estou bem eu estou vivo para a glória e honra de Jesus eu vou dizer um negócio para vocês se o intuito era acabar com a igreja vem aqui vem na Debrais vem ver como é que está deu errado a vocês os pastores que saíram da nossa igreja com o intuito de abrir igreja aproveitando-se do escândalo deu errado também porque tem gente aí até prédio já tinha alugado e deu errado porque o povo não saiu da igreja o nosso povo as nossas amadas ovelhas seguraram a barra com a pastora e disseram daqui a gente não sai nós acreditamos no nosso pastor e eu estou aqui resultado nós estamos de pé a minha família está de pé a igreja está de pé e o meu ministério quem cuida dele é Deus agora se algum dia eu fui chamado por Deus para alguma coisa se algum dia Deus me ungiu para alguma coisa lembre-se do que eu vou dizer agora vocês não mexeram comigo vocês deveriam mexer comigo mas vocês mexeram com a igreja vocês mexeram com a noiva do cordeiro e o noivo é quem vai ter com vocês não sou eu que vou ameaçar vocês não sou eu que vou atrás de vocês quem vai atrás de vocês é o noivo porque vocês mexeram com a noiva e não é eu estou falando vocês porque eu sei que não é um só eu sei que é um grupo eu sei que são pessoas e mais não tem nem como negar porque alguém traiu vocês aí e gravaram as reuniões que vocês tiveram e mandaram para a gente isso está conosco isso está à disposição da polícia ok tudo que a gente está falando a gente está falando com bases a gente não está falando porque ouviu dizer eu quero agradecer a todo mundo para mim tem sido muito doloroso doeu 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 demais doeu demais eu ver a convenção acontecer na minha igreja na igreja que eu pastorei e eu ver a minha esposa entrar sozinha e eu dentro de casa sem poder ir para canto nenhum pois ao contrário do que muita gente está pensando eu estou sendo tratado como qualquer outra pessoa no nosso ministério eu tive que renunciar à presidência porque eu tinha certeza da verdade foi muito doloroso assistir um pequeno vídeo que mandaram para mim minha esposa entrando sozinha e eu que sou o marido dela que era o pastor da igreja não tive o direito de assistir a minha própria convenção eu não tive o direito nem de receber o presidente do estado na minha igreja porque eu eu até hoje estou fora do meu cargo de presidência para provar isso aqui de gente maldosa que se levantou contra mim as minhas agendas caíram eu queria muito poder levar isso como se fosse a coisa mais natural do mundo mas não é vocês não sabem o que é que eu estou vivendo em família eu andei 20 anos pelo Brasil e o pastoreio me deu algo que a itinerância não me deu que foi isso aqui o convívio com a família a beleza de dormir e acordar junto deles eu só tenho a agradecer a Deus por pessoas como pastor Júnior Feitosa e outros pastores que Deus me deu para estar do meu lado amém obrigado pastor Júnior amém pastor estamos aqui porque nós acreditamos nós somos testemunha do que aconteceu desde dezembro de 2019 a boa mão de Deus agindo vidas sendo alcançadas e nós sabemos que também o inferno ia tentar retaliar se levantar então nós não vamos recuar a igreja continua firme de pé louvar a Deus pela vida da nossa pastora que assim como o senhor disse como uma leoa ficou à frente da obra Jesus continua salvando Jesus continua fazendo maravilhas e nós estamos aqui com o coração alegre porque o intento do inimigo foi desfeito está sendo desbaratado e a gente está aqui para contar a vitória e nós vamos ver o resultado disso tudo em glorificação a Deus em cultos em ações de graça e a vitória da igreja é a vitória do povo de Deus louvar a Deus pela vida dos nossos líderes enviando a comissão para tratar de todos os assuntos que foram divulgados com calúnia com difamação com total isenção trabalhando investigando e também deixando bem claro que todos nós estamos sob uma grande liderança então nós louvamos a Deus por tudo e sabendo que o resultado da vitória vem das mãos de nosso Deus amém princesa obrigado viu você é o amor da minha vida esse aqui não é o meu terceiro casamento esse é o meu primeiro e único casamento quero dizer que a gente tem que morrer junto porque não dá pra morrer um depois do outro não doutora muito obrigado pela sua competência pela sua competência e destreza eu quero te agradecer filhinha obrigado foi um desafio muito grande você assumir todo mundo acha que é arrumadinho ou coisa parecida só que eles esquecem que você já era a primeira vice-presidente e pelo estatuto era você que tinha que assumir e você agarrou e assim diferente do que todo mundo fala você não é uma marionete nem está sendo controlada por mim você está uma leoa dirigindo a igreja eu estou com muita saudade mas eu estou com muito orgulho de ver você cuidando do nosso povo amando o nosso povo e eu estou ali dentro da igreja olhando de longe dizendo puxa vida quem diria que ela era essa leoa toda então muito obrigado a todos que oraram por mim diziam alguma frase que eu li aos amigos você não precisa explicar aos inimigos não adianta explicar então estou fazendo isso aqui para os amigos para os irmãos que intercederam que oraram que genjuaram com a gente e até os que criticaram a gente eu entendo você não é fácil jogaram pesado contra nós muito pesado jogaram pesado inclusive recebi muitas mensagens tanto no zap falando que estavam conosco orando pela nossa família mas outros criticando muito inclusive também no instagram eu tive que bloquear o comentário porque foram muitas muitas palavras muito pesadas criticando demais a minha pessoa no direct eu perdi a conta tá mas eu quero informar eu vou estar orando por você que está conosco até agora e que também aqueles que estão criticando até agora eu vou estar orando pela sua vida é continue orando por nós e eu quero dizer também que foi muito decepcionante ver receber uma ligação e graças a Deus que a gente gravou essa ligação de ver uma página de instagram que me bate todo dia querendo me extorquir pra poder falar bem de mim agora a gente sabe qual é o valor o valor era 10 mil reais então meus irmãos que Deus tenha misericórdia de todos que Deus tenha misericórdia de pessoas que vivem do fracasso de outros de boatos de calúnias ou coisa parecida mas eu quero pedir perdão a todo o Brasil se alguma vez você se decepcionou com o que disseram sobre mim aqui está a prova não sou eu falando isso aqui é um depoimento e eu só tenho a agradecer a todos vocês pelas orações por clamar por mim e por interceder eu estou com muito desejo de voltar muito desejo de cantar eu não estou disciplinado não estou excluído mas pastorear tem sido a maior delícia dos meus últimos anos um beijo no seu coração Deus abençoe me deixe em paz deixa eu pastorear deixa eu fazer o que Deus mandou eu fazer aqui nesse estado deixa eu terminar a obra que Deus tem pra mim nesse lugar Deus abençoe tá? Deus abençoe obrigado gente amém valeu pessoal